E deixe o seu like, o seu comentário que vocês acharam do vídeo. E você que ainda não é inscrito, botão aí abaixo escrito. Inscreva-se e ajude a gente aí, enquanto a gente pode postar vídeos, né? Espero que a gente possa continuar com o canal aí, né? Espero, espero muito. Porque o caminho que está sendo tomado aí, está complicado a situação. Olha essa notícia aqui, que interessante. Aqui, pode, aqui não pode. Dá até aquela música, né? Aqui pode, aqui não pode. Ai, ai, Moraes chama Jovem Pan de braço de partido político. E o que falar daquela rede de canal, né? Daquela, daquele canal. O que falar daquele canal? E passou durante 20, 21 e 22, vou nem contar 19, né? Mas metendo, fazendo politicagem, né? Falando bem do outro e acabando com o Bolsonaro e falando bem do outro e metendo lenha. E o outro falava que, que bom que a natureza criou isso. E eles não postavam, né? Que bom que a natureza criou isso. Se o Bolsonaro fala isso, que bom que a natureza criou isso. Pegavam cortes, né? Faziam cortes do vídeo do Bolsonaro. Aquilo lá não era, não era braço político. Aquilo lá era comum, normal. Aquilo lá pode. Estranho, né? Soa muito estranho aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus nos livre, nos proteja de todo mal. Até mais.